Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo, 7 da noite, temos aqui o vídeo no qual o título é autoexplicativo, a ideia é basicamente simplesmente demonstrar os movimentos que a gente fez na semana e comentar os ativos que eu vejo como mais descontados do portfólio, tá? A gente tem, obviamente, acompanhado aqui pela parceria da Warren, a gente tem toda uma live, todo sábado, justamente a live by Warren, que está no canal, e isso daí é justamente graças ao suporte que eles deram ao nosso modo de fazer as coisas aqui, de justamente não cobrar do pequeno investidor, tá? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente encontra justamente um link para a abertura de conta, conhecer o novo homebroker da Warren, o fundo de investimento temático que eles têm referente a games, que é um dos que me chamou a atenção, tá? Com travamento cambial, por exemplo, que é o que eu sempre comento, que é algo bem interessante de não me expor ao risco cambial, e além disso, um fundo de cannabis em desenvolvimento, que tem mais informações aqui embaixo, no link direto para a Warren, na descrição, tá? A gente passa, então, para as operações. A redução da operação em mosaico foi algo que começou no domingo à noite, então pegou todo mundo de surpresa, tá? Com a compra pelo Banco Pan, pelo Banco Pan, não é mais Pan americano, Banco Pan, B-Pan 4, tá? A tese muda, isso porque eu passo a estar comprado em uma instituição financeira, dado que esse pagamento vai ser feito por substituição de ações, então eu vou tirar as ações da mosaico do mercado, e a galera que está comprada em mosaico ganha um percentual daquele número de ações em ações do Banco Pan, tá? E eu passo, então, a ser acionista de uma instituição financeira com foco em um público classe CDI, tá? Isso tudo explicado na análise, a análise está aqui embaixo também, eu coloquei ali, dado que é um assunto que a gente está comentando aqui, tá? Então, basicamente, o que acontece é que eu tenho uma mudança de posicionamento, tá? E essa mudança de posicionamento causa uma mudança, alteração considerável na tese, justamente aí o interesse muda completamente, a dinâmica de incentivos ali muda completamente, tá? Eu vi como melhor movimento a redução de todo o posicionamento que tinha lucro na operação, o que acabou resultando numa redução de 60% da posição, como o quadrinho mostrou, tá? O preço que eu esqueci de escrever aí foi de R$15,11, R$15,11 por ação, na segunda-feira, tá? O restante, justamente, vai virar Banco Pan-Americano, Banco Pan, desculpa, de novo, que a gente passa acompanhado aqui para frente, tá? O segundo movimento da semana foi o momento, novamente, de posição imóvel, tá? A gente tem... eu vejo a posição como muito alinhada, a tese continua exatamente a mesma, a galera vem comentando, ah, o preço está caindo, o preço está caindo, o preço é uma coisa, a tese de investimento, a operação continua exatamente igual como estava durante a análise do segundo trimestre e do trimestre anterior, tá? Então, eu vejo, assim, os movimentos feitos pela gestão casados com a visão estratégica da operação não é algo que me preocupa, tá? Eu não vejo motivo para o derretimento e, como eu gosto de comentar, o preço do ativo no curto prazo não me incomoda, tá? Contanto que a tese esteja alinhada, a galera tende a confundir, que é o caso aqui, tá? A galera tende a confundir a oscilação de preço com a empresa está piorando ou melhorando. Algumas vezes isso está correlacionado, algumas vezes não tem qualquer racional envolvido nessa história, tá? Então, eu aqui continuo não preocupado, é incômodo que o preço esteja caindo, de certa forma, sim, por outro lado, me abre espaço para aumentar a posição a preços que eu nunca imaginei que fosse ver nessa operação, tá? E, por último, aumento da posição em Burger King, BKBR3, tá? Eu havia comentado a proximidade com a ordem de compra na semana passada, tá? Quase bateu, tá? E a operação deve reagir muito positivamente com a melhora na pandemia, o que a gente tem visto claramente por evidência empírica, com o aumento do percentual de imunizados, a redução tanto de pessoas hospitalizadas quanto óbitos, tá? Então, eu não vejo racional para essa forte queda, acho que é muito mais um reflexo do pânico generalizado, tá? E o que eu vejo de mais interessante, com base nesse momento, tá? Fechamento ali de sexta-feira, dia 8 do 10, é a gente começa ali com o Champact, tá? Sem racional para queda forte do preço, isso desde quando começou a derreter, quando teve o anúncio daquele acordo com um grupo específico ali de trabalhadores da empresa, tá? O petróleo elevado estimula projetos no setor, então a gente tem aí um estimulante considerável de mais projetos, o que gera mais trabalho para eles, que já estão com backlog agressivo, eu irei tomar posição novamente, se continuar caindo, como falado. A Moble, na sequência, tá? Eu não vejo motivo para a contínua queda, mais um aumento de posição, na semana passada foram feitos outros dois, tá? Então, assim, enquanto continuar caindo, eu disse, enquanto continuar o derretimento, eu vou continuar aumentando a posição, porque eu não vejo esse racional representado na operação, tá? Acho que é muito mais o pânico generalizado, e aí, justamente, todo mundo pulando do penhasquinho em conjunto, porque o preço está caindo, tá? Então, acaba retroalimentando ali, eu não vejo esse racional. Sempre levando aí esse aumento de posição, em consideração da disponibilidade de caixa, tá? Por enquanto, ainda temos gás para queimar, então, dependendo de uma maturação ou outra, a gente pode ver mais disponibilidade de caixa sendo levantada no futuro próximo, tá? A Guararapes, tá? A Guar 3, bem posicionada para retomada, é o preço consideravelmente descontado, e eu vejo ali uma lógica muito parecida com a lógica do Burger King, então, é outro ativo que, eventualmente, eu dou uma olhada, tem uma posição considerável nele já, então, para aumentar e fazer alguma cócega, ele leva um pouco mais de tempo, por isso, a preferência para o Burger King, que, diga de passagem, tem derretido mais, tá? Banco do Brasil, preço extremamente descontado, eu comento 300 mil vezes, lucrou 5 bi nesse último trimestre, não vejo qualquer racional para esse derretimento de preço, não tem o nível de ingerência que justificaria isso, tá? Multilaser, o preço também extremamente descontado, a operação muito bem alinhada, sim, com algumas questões pontuais a serem resolvidas recentemente, é inflacionamento de matéria-prima e por aí vai, é um pouco de dificuldade no transporte de bens, mas eles com estoque muito carregado aqui no Brasil, então, não vejo como problemático, é outro ativo aí que eu vejo como muito interessante, Melnick, se continuar o derretimento, eu vou continuar aumentando, tá? Quase tocou minhas ordens nessa semana novamente, semana passada já tinha quase batido ali, na semana mais uma vez passou muito perto, tá? Não estou com pressa para aumentar a posição, mas se continuar derretendo, ela fechou sexta-feira muito bem, mas se continuar derretendo, eu estou sempre ali boca aberta, esperando para poder dar mais uma raquetada para dentro, tá? Log, operação muito positiva, preço consideravelmente escasado do potencial da operação, e ela vinculada muito à nova forma de lidar com comércio, especialmente a questão toda de e-commerce, então não faz qualquer sentido esse derretimento todo, acho que mais uma vez fruto do pânico generalizado, está a ultrapark consideravelmente descontada, inúmeros rearranjos interessantes, eu estou citando isso sempre, mas aparentemente não entra na cabeça dos participantes aí do mercado, está agora sem a operação da Refap, vale lembrar, eu comentei, se não me engano, no compom da tese de duas semanas atrás, sem CS agora o outro, está aí as vendas da Extra Farma, Oxiteno e a Connect Car, se não me engano, como bem positivas e mais relevantes do que a compra ou não compra de atrativo, muito mais fácil você ter dinheiro e escolher fazer a compra de algo, do que ao contrário, ter o ativo e querer vender. NeoGrid com preço 2,9% acima do IPO, o ativo muito positivo, a compra recente de mais uma operação é algo mais interessante, o podcast com comentários sobre a evolução desse setor de cadeia de suprimentos, supply chain, está no ponto da tese desse sábado, justamente porque eu vejo ali claramente a miopia do mercado, de não ver o interesse e o valor que esse ativo tem, deve desenvolver muito positivamente. Na Burger King, com a queda recente, o preço torna muito mais atrativo do que já estava antes, a compra foi feita no 7,66, como mostrado antes, zero preocupado com o ativo, deve reagir absurdamente, muito positivamente, uma vez que a gente tem a qualquer nível de clareza maior de arrefecimento da pandemia, porque aquilo ali, obviamente, é um negócio presencial, então isso ajuda demais a operação a rodar de uma forma mais azeitada. Não é uma energia com preço casado com a IPO, a operação tem respondido bem à crise hídrica, não vejo racional e acho que é uma ótima operação para compor portfólio de infraestrutura elétrica. Ômega geração, outra operação que é um ativo muito positivo, que o preço está consideravelmente descontado, e que o desconto faz zero de sentido, dado que ela tem grande parte do portfólio em energia eólica, se não me engano, 70 e poucos, 80% em energia eólica, a análise está no canal, e o segundo semestre, por sazonalidade, tende a ser muito mais positivo do que o primeiro, então a gente deve ver resultados bem interessantes vindo nesse próximo semestre, mais uma operação bem interessante, especialmente com vínculo ali, com energia sustentável, renovável, para ter no portfólio, e compor a participação ali em infraestrutura elétrica. Fleury, uma tese muito alinhada, não vejo qualquer racional para o derretimento, não tem qualquer tipo de notícia, explicação, ou qualquer coisa do gênero que justifique aqui, então faz zero de sentido na minha cabeça, modal mais, um ativo abaixo do preço mais barato pago no portfólio, começa a entrar na mira para aumento de posição, a evolução da operação muito positiva, com vários fatores da operação crescendo nos três dígitos, a compra da nova operação por eles, que está no componentes explicado, é mais um movimento na destinação de aumento de serviços prestados, ali no que tange serviços financeiros, então racional zero novamente, mas assim, racional zero é algo que fica repetitivo aqui, porque grande parte do portfólio tem zero de racional para essa queda, MRV, preço com derretida descasada, do andamento da operação e do setor, o setor vem muito bem, quebrando recorde de financiamento e venda e lançamento, e ela ali caindo de preço consideravelmente, a operação tem algum vínculo ali com mais baixa renda, o que dificulta o repasse de preço, mas nada que cause de fato um dano, especialmente com as operações mais diversificadas, o que inclui a HS fora do país, a Lugo aqui com a operação de aluguel e por aí vai, está, nenhum racional. E a Cirela com o mesmo efeito da MRV, só com o menor descasamento dado, o menor derretimento, desculpa, dado justamente a operação um pouco melhor, por estar vinculada à faixa de renda mais alta, que permite um repasse com maior facilidade do aumento do INCC, que diga-se de passagem, começa a demonstrar algum nível de fraqueza, justamente estimulando a ideia de que a gente vai ter o início de uma volta à normalidade aos níveis inflacionários. A análise, as análises desses ativos aqui na descrição, incluindo o Banco Pan-Americano, o BPAN 4, justamente para quem quiser entender melhor o movimento com relação à compra da Mosaico, assim como o link da Warren para abertura de conta, para ver o homebroker novo, para entender melhor sobre o fundo de games ou o fundo futuro de cannabis. Então, por hoje, a gente fica por aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada definitivamente, mas estou sempre lá, tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo, até a live amanhã, duas horas de live direto, às 8 da noite, no canal no YouTube. Valeu, galera! Grande abraço!